Bom dia gente, mais um vídeo pra vocês, como vocês sabem ontem, eu vim aqui pra Maringá, estou aqui com meu pai, né, vim pra Maringá ontem porque era uma festa de família e ontem fui dormir, sei lá, meia noite e agora são 4 horas da manhã, tô acordando pra ir pro aeroporto, eu vou sozinha, meu pai vai me levar na verdade, só que eu vou viajar sozinha pro Tubarão, que hoje tem show de Tubarão, então vambora Semana que a gente se viu e você me liga, não complica, avisa logo se você vai ficar, ia, 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 fica nesse vai e volta Meu pai, me acordou já falando que o vídeo de ontem tá com 170 mil views, o vídeo que eu soltei com lá no meu canal principal, enfim gente, estamos indo pro aeroporto, meu pai só tá me levando pro aeroporto porque é muito difícil pedir Uber aqui, tá ligado, tipo, não tem esses aplicativos de pedir carro E tudo mais, porque é cidade pequena Não, 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 não tem A gente só te tem, mas a gente não quis arriscar Porque demora muito tempo pra chegar, tipo, ontem eu pedi, tipo, num horário bom e demorou muito tempo, imagina 4 horas da manhã E Maringá não é cidade pequena, você respeita que é a terceira maior cidade do Paraná, só atrás de Curitiba e Londrina, é grande aqui, tá? Desculpa Mas enfim, meu pai tá me levando pro aeroporto, só que depois ele vai voltar pro hotel, porque, que horas vocês vão pra São Paulo? 9 da manhã, eu preciso dormir, né? 9 horas da manhã, os bonitos, meu pai, minha mãe e meu irmão vão voltar pra São Paulo e eu estarei lá, em Tubarão, trabalhando Peraí, peraí, me explica, você tá indo pro aeroporto de Maringá, você vai pra Campinas, de Campinas você vai pegar um voo pra Florianópolis E Florianópolis, um cata, Tubarão, mais duas horas de viagem É, eu vou fazer todo esse rolê só pra fazer o show em Tubarão hoje, então me valorizem, cara E é isso, gente, vou pro aeroporto, mais um dia Pronto, tô indo pro avião, caraca, o avião tem hélice em vez de turbina Tô com medo agora, cadê meu pai? Pai, olha o avião, tem uma hélice Nossa, velho, agora eu fiquei com medo real Eu ia fazer, tipo, gravando, zoando, mas agora eu tô com medo real Do nada, passarinho Mano, o avião tem hélice É muito coisa de filme que o avião vai cair Ela tá perfeita hoje, velho E aí, já se decidiu Nem faz uma semana que a gente se viu E você me liga, não complica Avisa logo se você vai ficar Fica nesse vai e volta Nem agar, nem solta Doa indecisão não vai me conquistar Eu sei, é o seu jeito, mas vai ter que mudar Cheguei em Campinas, é graças a Deus Pelo menos o avião não cai Mano, tô muito triste, muito triste Porque eu achei que eu ia ter que esperar 40 minutos aqui em Campinas Coisa rápida Uma horinha no máximo Mas não, tem que esperar duas horas até o voo chegar E esperar já é puxado pra caramba Agora esperar com sono É triste, mano Tô com vontade de chorar E eu quando fico com sono, eu fico com vontade de chorar E eu tô perdida no aeroporto Porque eu tenho que pegar uma conexão agora pra Florianópolis A minha mala foi despachada porque não tinha lugar no avião Eu não sei onde tá a minha mala e eu não sei onde eu tenho que ir Eu tô muito perdida Vocês tão retornando Porque eu nunca vi nesse aeroporto na vida Alguém salve essa criança, pelo amor de Deus Pedi ajuda pro moço Ele me ajudou perfeito Sem defeitos, moço, custa incrível Descobri que eu vou pegar minha mala só em Floripa Tranquilo Pelo menos eu não vou ter que ficar despachando a mala de novo Agora eu vou pro meu portão de embarque Mas só daqui duas horas eu vou embarcar Olha que legal Bom dia Mano eu fiquei muito feliz que eu encontrei aquela cadeira Dormi, capotei Se não tivesse aquela cadeira eu ia ficar sentada chorando com sono Dormi gostosinho E vamos que agora tá muito perto do voo já Sabe que eu tentei te avisar que ele não era o cara certo pra você Mas você não quis me escutar Agora você já consegue perceber Sempre eu ouvi falar Que o amor cega se a gente perceber E agora como tudo vai ficar Tá abscrito nas estrelas Você não conseguia ler Eu sempre estive aqui Você nunca enxergou Mas você sabe, pode vir Que a vontade não passou E o tempo que a gente perdeu Prometo te recompensar Que bom que você se arrependeu Coração das portas abertas Finalmente tô aqui em Tubarão Meu Deus, que rolê foi esse que eu fiz pra chegar aqui, velho Dois voos, duas horas de carro Dormi picotada essa noite Mas deu tudo certo Já estou aqui no meu hotel Hotel bonitinho, ó Bem fofes Motorista disse que todo artista que vem fazer show em Tubarão Vem participar de evento Tubarão e ficar nesse hotel Eu me senti famosa É que vocês acham que não, velho Mas eu não acho que eu sou famosa, não, velho Eu sou muito assim, ó Se eu tô andando na rua Eu nem lembro que eu tenho canal no YouTube Olha que da hora a vista do meu quarto, velho Tem um rio É um rio isso daqui, não é possível, né? Enfim Oi, Tubarão Tô indo almoçar agora No machoarrasca... Churrasca... Tava dormindo no carro Tô indo almoçar agora Em uma churrascaria que tem aqui perto Mas depois eu vou voltar pro hotel E vou dormir Porque eu tô cansada Dormi o dia inteiro? Dormi o dia inteiro Porém, quero dormir mais Mas de brincadeira Nem vai dar tanto tempo assim Porque eu preciso sair do hotel 4 e meia São uma hora E eu preciso tomar banho Arrumar e tudo mais Não, vai dar tempo de dormir Umas duas horinhas, acho Vamos comer Vamos comer Cara, eu vou comer as churrascarinhas inteiras Comi, hein? Agora eu vou pro hotel Dormir Na verdade não dá nem tempo de dormir, velho Que falta duas horas pro evento Pra eu sair do hotel Ou seja, eu preciso tomar banho Que eu tô pedido Pra depois ir pro evento Eu agora na excepção do hotel Fui pedir a chave No meu quarto Falei Poxa, eu não lembro qual é o número Ela falou Ele falou Qual é o teu nome? Eu falei Bianca Tato Ah, Bianca Tato Aquela que me ditou o cebolinha Eu e eu mesma, cara Olha o chão Que bizarro Eu pego umas brisas muito aleatórias Coisas aleatoríssimas Que nem agora no carro Eu tava pensando Mano, você já falou pra pensar Que sempre que a gente vê um inseto O que a gente faz? Dá um peteleco nele Pra ele voar longe de você Já falou pra pensar Um desespero que o inseto deve ter, velho Do nada tá suave Andando por cima de uma superfície Do nada Vem um dedo enorme E vai assim, ó E você voa longe, velho Mano, tá vendo? Eu pego brisa em umas coisas muito aleatórias Bom, agora eu vou dormir Porque eu tenho, sei lá Uma hora e meia pra descansar Depois tomar banho E partir Evento Que hoje tem evento aqui em Tubarão, caras Porém Sabe onde vai ser esse evento? Isso eu falo dia 9 e 10 de novembro Estreia da turnê BTM Que é uma turnê onde eu vou cantar Todas as músicas do EP Muitas outras músicas também Vai ser um show sensacional Vocês não podem perder Tô falando seríssimo, velho Se você perder Você vai se arrepender Primeira liga da descrição Pra garantir os seus ingressos Demorou, galera de São Paulo? Pelo amor de Deus Aqui é o meu cabelo Esse vlog foi resumido em Vivi dormindo Vivi dormindo 2 Vivi dormindo 3 Dormi dormindo 4 Eu dormi o vlog inteiro, caras Mas acabei de acordar Preciso correr Eu coloquei o celular Pra despertar 45 minutos Antes da minha saída Do quarto Do hotel Só que eu fico enrolando na cama Mexendo o celular E aí Quando eu vou ver Falta 25 minutos pra sair Então partiu Tomar banho Pra ficar cheirosa Pra ver vocês Tati de tubarones Temos um grande problema Tô aqui no banheiro, ó Aqui que eu vou tomar banho E tipo assim Não tem shampoo e condicionador É aquele shampoo Junto com o condicionador Saca? Só que toda vez Que eu faço esses bagulhos De hotel Meu cabelo fica horrível Ele fica péssimo Vou parar de falar Porque eu vou me atrasar muito Se eu continuar gravando E reclamando da vida Tô há muito tempo Tentando desembaraçar, velho Só que como o shampoo E o condicionador é junto Nem tem condicionador Ou seja Tem que ir na marra Pra desembaraçar o cabelo E tá difícil, viu Mas eu vou terminar aqui Porque eu já tô ficando atrasada Agora sim tô pronta Véi, passei Juro pra vocês Passei uns 40 minutos Só tentando desembaraçar o cabelo Meu cabelo desembaraça Em tipo 3 minutos Mas tô pronta E tava marcado pra sair Do hotel Às 4h15 Aí são 4h20 Eu falei Meu Deus, tô atrasada E aí O pessoal mandou mensagem Que era 4h30 Eu falei Deus é pai, irmãos Agora eu tenho 10 minutos livres E não faço a menor ideia Do que fazer Então eu vou mostrar pra vocês A minha habilidade De fazer um carro De comida com a mão Passando vergonha Passando vergonha Passando vergonha Cheguei, hein Cheguei E olha esse Olha esse camarim, velho Juro Eu falo Youtuber não tem como ser magro Porque é camarim É presente de vocês Tudo bem que tem opção maçã Ali tem opção maçã Só que quem vai comer maçã Quando tem tanto de coisa gostosa Não dá Enfim, tô aqui pronta já Olha esse espelhão Que temos aqui Daqui a pouco eu entro no palco Esse papo de amor Deus me livre Mas quem me dera Um passarinho me contou Que se te pegar já é Da hora, velho Esses eventos me lembram muito comer de tudo Porque eu ia muito Rapaziada, eu tô aqui no palco Cheguei Cheguei Chegou Eu vou cantar o almoço aqui Eu vou ver se eles sabem cantar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quero ouvir, vai Uma noite normal Os três irmãos Orando de tudo igual Mal sabiam eles O que estava por vir Depois daquela noite O que iria surgir? O que iria surgir? Isolador 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 Uhuuu Mais alguém Não só te descerá Só te derrotar O que será o momento que você tem que voltar Eu sei que é incrível pelo atalder Sem nada Sem nada Sem nada Sem nada Sem nada E se você acha que vai me empreender Toda a minha risada partindo pro rolê Acabei agora o show Mas agora tem que tirar foto de todo mundo Só ver onde a galerinha está Mas foi muito massa velho O pessoal de Tubarão é muito animado Olha isso Olha o time lotado Essa é a fila Ah essa é a fila? Ai perfeito Sem defeito nenhum Ai mano Muita gente 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 Olha estou com medo Porque a Marévola tá aqui Eu estou com medo Ela vai me dar coisas ruins Uma boa menina Uma boa menina que eu tentei avisar que ele não era o cara certo pra você mas você não quis me escutar agora você já consegue perceber sempre eu ouvi falar que o amor chega se a gente perceber e agora como tudo vai ficar estava escrito nas estrelas e não conseguia acabou o evento agora e eu tenho uma experiência que eu nunca tive na minha vida que eu vou experimentar coca-cola de manila que esse senhorito comprou pra mim é bom maravilhoso vou ter que provar porque que aqui em tubarão tem são paulo não tem porque faz aqui na mentira importado que ele já tem aqui inclusive vou experimentar calma aí mano ai deve ser gostosinho deixa eu ver nossa cheirinho é bom cheirinho é bom deixa eu ver mano eu tenho muito gosto de coca só que no fundinho tem uma vanila muito bom muito bom mesmo tá aprovado na moral eu tô muito sem palavras tubarão pessoal de tubarão pessoal que veio hoje é eu tô cara tô sem palavras eu tô com um sorrisinho no rosto que eu não consigo tirar porque assim tem cidades que eu vou que o pessoal tá morto desanimado e aí você tipo fica tentando animar a galera durante o show e não consegue e tipo assim hoje eu cheguei o pessoal tava pilhado e vocês não sabem o quanto é gostoso voltar pro hotel voltar pra casa com essa coisa tipo mano todo o meu esforço que eu tenho na minha semana valeu a pena saca tipo é todo o esforço que vocês viram hoje pegar dois voos é carro eu morri durante o dia só que vocês me cara vocês me preencheram de um jeito hoje que eu tô muito feliz que amanhã eu vou voltar pra são paulo com vontade de fazer tudo de novo então muito obrigado pessoal de tubarão tô feliz demais e da sem palavras muito obrigada pessoal já tava cantando as músicas do novo ep no show sério sem condições ai eu tô muito feliz eu não consigo tirar os sonhos do rosto mas enfim ganhei alguns presentes hoje muito obrigada por todo carinho e agora eu vou tomar um banho e capotar a final das contas amanhã 9 horas da manhã tentar saindo para são paulo chegar amanhã de tarde vocês vão acompanhar tudo afinal das contas vocês tem tudo da minha vida aqui não é mesmo mas enfim gente muito obrigado por todo o carinho todo dia tem vídeo novo às 8 horas da noite não se esquece estreia da turnê btm dia 9 e 10 de novembro em são paulo primeiro link da inscrição para garantir seus ingressos me segue no instagram rua bibitato facebook bibitato tudo bibitato demorou um beijo amo vocês boa noite tchau nossa matei a cama do hotel